Fala Batera, tudo bem com vocês? Sou o Ender Zevedo Batera e é um enorme prazer ter você aqui com a gente. Hoje eu venho apresentar para vocês o meu set inicial da linha Carpius Symbols, é isso mesmo. E a pedido de muita gente, esse set ainda está em construção, mas venho mostrar para vocês os primeiros pratos da linha. E não tenho muito o que dizer sobre os pratos da Carpius, tanto em sonoridade quanto designer. São pratos de liga B20 com processo de fabricação handmade, ou seja, processos feitos artesanalmente à mão. E uma marca que eu tenho a cada dia apaixonado por ela devido aos seus produtos. Então eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu já tenho aqui, como eu mencionei, esse set ainda está em construção, mas buscando o meu som, o meu tipo de som, de estilo, diversificar até mesmo as gigs que eu participo. Eu selecionei alguns pratos aí em especial e quero mostrar para vocês na íntegra agora. Para começar, esse lindo splash de 8 polegadas da série ATS. É um prato Liga B20, ele contém o selo Carpius de handmade, é um prato de sonoridade média, abertura controlada e sem harmônicos. Eu senti a falta de ter um splash desse meu set de 8. Ele tem a resposta rápida e curta duração, então muito tranquilo aí para você fazer os ataques rápidos nele. Recomendo demais a linha ATS, principalmente esse splash de 8 polegadas. Outro prato também que eu sentia falta no meu set é um crash de 17 polegadas com uma sonoridade média. Nesse caso, o Apocalypse, ele é voltado mais para a sonoridade vintage, clássica. Ele tem fácil abertura e maior duração. Essa maior duração é devido às suas bordas serem um pouco moles, para prolongar e sustentar o timbre e de fácil abertura. Então, ele também tem o selo Handmade, fabricado em Liga B20. É um prato com designer top, com martelamento aparente e a cúpula dele em acabamento natural. Então, é um prato lindo, sonoridade linda demais. Não tenho o que dizer também deste prato. Dá uma sacada, então, no som do timbre deste prato Apocalypse de 17 polegadas. Este é o prato da série Bored. É um prato, assim, meu queridinho. Foi o primeiro prato que eu adquiri da marca. E já de cara me apaixonei. E foi a possibilidade de fechar essa parceria com a Carpius. O prato Bored, ele, com esse acabamento furado, né? É um prato de efeito, ok? Liga B20 também. O acabamento dele, no caso, é tradicional. Mas ele tem o efeito trash, né? É a mistura do china com crash. É um prato, resposta rápida, volume acentuado e prolongado a sustentação. Este aqui é meu xodó. Essa polegada aqui é 17 também. Eu sempre costumo dizer que eu gosto de trabalhar com polegadas diferentes, sempre saltando duas polegadas, né? Eu tenho um crash de 16, o próximo crash que eu teria é 18. Se tratando da mesma série, da mesma liga, né? Neste caso aqui, eu tenho esse crash de efeito de 17 polegadas. E o Apocalypse, crash também de 17 polegadas. Só que são séries diferentes, timbres diferentes. Então me possibilita ter pratos da mesma polegada, mas com sonoridades diferentes. Esse é o Bored. Então saca só o timbre deste prato. Por fim, este aqui é o Crash Ride de 19 polegadas da série EXD. É um prato, acabamento top, prato híbrido, com acabamento natural e tradicional. Então é um prato que dispensa comentários, som da cúpula, timbre. A sonoridade dele, característica dele é um grave brilhante, ok? Trash e abertura fácil, fácil, fácil. A condução dele é leve com menos harmônicos. Então é bem versátil para a galera que quer fazer um som rápido, um set mais reduzido. Não tem que ficar carregando aqueles rides pesados. Apesar que essa linha tem um ride de 24 polegadas, maravilhoso o som. Inclusive vai ser também, vai compor o meu set. Mas por enquanto estamos com esse Crash Ride de 19 para atender as demandas. É um prato lindo, acabamento maravilhoso. 19 polegadas. Também contém o selo Handmade, prato B20 Carpius. Saca só o som, o timbre dessa belezura aí. Bom pessoal, esse foi um pouquinho do meu set. Esse set ainda está em construção. Eu quis mostrar para vocês a particularidade de cada prato. Vocês vão poder ter a oportunidade de ver alguns vídeos tocando com esses pratos ao vivo. Com diferentes ambientes, para realmente sentir a potência e sonoridade linda de cada prato. Ainda estou construindo o S7 e devo pegar posteriormente o prato de 24 polegadas, que é um ride da linha EXD. E o hi-hat ainda estou definindo se vou trabalhar com a medida de 14 polegadas tradicional ou 16 polegadas. Ainda estou estudando isso, mas quis trazer esse vídeo mais para mostrar para vocês como que está ficando. E para vocês já conhecerem esses pratos da Carpius. A gente teve a oportunidade de já fechar essa parceria. E assim, estou muito feliz. E tenho certeza que só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade. E depois, a Carpius por ter enxergado em mim a possibilidade de levar junto comigo o nome da marca Carpius Symbols. Então, te convido a conhecer toda a linha da Carpius no site www.carpiussymbols.com.br E também, se deliciar desse som e deixar ser surpreendido por esses pratos da Carpius, ok? Então, somos todos Carpius Symbols. Esse é meu time. Este é o meu som. 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 Este é o meu som.